Eu vejo a nova dança que eu vou te mostrar Você vai aprender e também vai gostar Não é o uau, nem o pamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Ela tem o corpo atlético, um tremendo visual Bota a mãozinha, põe na cabeça e vai Mexe, manhinha, tá bom demais Bota a mãozinha, põe na cabeça e vai Mexe, manhinha, tá bom demais Vitaminada Veja uma nova dança que eu vou te mostrar Você vai aprender e também vai gostar Não é o ao ao, nem o bam, bam, bam Não é tortinho, nem o tchan, tchan, tchan Bota a mãozinha, põe na cabeça e vai Mexe, manhinha, tá bom demais Bota a mãozinha, põe na cabeça e vai Mexe, manhinha, tá bom demais Essa é a dança da sensual Ela tem o corpo atlético, um tremendo visual Essa é a dança da sensual Ela tem o corpo atlético, um tremendo visual Bota a mãozinha, põe na cabeça e vai Mexe, manhinha, tá bom demais Bota a mãozinha, põe na cabeça e vai Veste manhinha, tá bom demais Agora treme, treme, empina a bundinha, vai Dança, que dança, balança a bundinha, vai Treme, treme, empina a bundinha, vai Dança, que dança, balança a bundinha, vai Treme, treme, empina a bundinha, vai Dança, que dança, balança a bundinha, vai Poderosa Veja a nova dança que eu vou te mostrar Você vai aprender e também vai gostar Não é o uau, nem o bam, bam, bam Não é tortinho, nem o tchan, tchan, tchan Bota a mãozinha, põe na cabeça e vai Mexe, manhinha, tá bom demais Bota a mãozinha, põe na cabeça e vai Mexe, manhinha, tá bom demais Essa é a dança da sensual Ela tem o corpo atlético, tremendo visual Bota a mãozinha, põe na cabeça e vai Mexe, manhinha, tá bom demais Mexe, manhinha, tá bom demais Agora treme, treme, empina a bundinha, vai Dance, dance, balança a bundinha, vai Treme, treme, empina a bundinha, vai Dança, que dança, balança a bundinha, vai Treme, treme, empina a bundinha, vai Dança, que dança, balança a bundinha, vai Treme, treme, treme Dança, que dança, balança a bundinha, vai Treme, treme, empina a bundinha, vai Treme, treme, empina a bundinha, vai Dança, que dança, balança a bundinha, vai Treme, treme, empina a bundinha, vai Dança, que dança, balança a bundinha, vai Tchau, tchau.